Fala pessoal, tudo tranquilo? Rodrigo Games na área. Você curte um bom desafio? E se esse desafio for um game super nostálgico? Melhor ainda, se esse desafio for te recompensar com 5 mil dólares. Isso aí, quer saber como? Então se prepara para saber mais detalhes sobre o game. O game que está aparecendo aí de fundo se chama Castle Kong. Quem é da década de 80 e está vendo a gameplay aí atrás, de cara vai notar a semelhança com o nosso querido Donkey Kong do Atari. Para os mais novos, fica aí a dica. A ideia do game é basicamente a mesma. Trata-se de uma releitura do game, mas vamos focar aqui no desafio que os desenvolvedores estão lançando para a comunidade gamer. A primeira pessoa que chegar até o final do game e finalizar o boss, ou seja, derrotar o boss, ganha 5 mil dólares. O desafio vale até o dia 5 de setembro de 2020. Existem outras premiações também, que aliás, somando todas as premiações, chegam à soma de 8 mil dólares. Já falei aqui do primeiro prêmio, e tem outros também. A pessoa que ganhar o score mais alto, que não seja o mesmo que ganhou o jogo, ganha 1.250 dólares. A segunda pontuação fica com 1 mil dólares. A terceira, a maior pontuação, 500 dólares. E a quarta, do quarto até o nono colocado, na questão de pontuação, recebe aí 250 dólares. O jogo é gratuito na Steam, então bora lá e manda ver. Bom, vou deixar aqui na descrição o link do site oficial do game e também o link para você poder baixar. Ele vai cair direto na Steam. Beleza? Bom, espero que tenham gostado do conteúdo. Se ainda não é inscrito no canal, bora lá. Aproveita para curtir o vídeo, se gostou. E não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações sempre de novos vídeos aqui no canal. E até o próximo vídeo. Valeu!